RKA4JL Oi, pessoal! Hoje, nós vamos falar sobre as pessoas com deficiência. Essas pessoas são pessoas que têm algumas limitações, têm algumas dificuldades com relação às outras. Existem vários tipos de deficiência. Hoje, nós vamos falar sobre a deficiência física. Nós podemos ver nessa figura que essa mulher tem uma deficiência física. Ela não tem as duas pernas. Porém, também podemos ver que isso não impede que ela escale uma parede de escalada. Então, não é porque a pessoa tem uma deficiência física que ela não pode fazer as coisas que ela queira. Ela só tem um pouco mais de dificuldade do que as outras. Porém, existem alguns objetos que ajudam essas pessoas a superar essas dificuldades. Eles são chamados de membros artificiais, que são membros construídos pelo ser humano, que agem como um substituto dos membros naturais que essas pessoas não têm. Podemos ver aí na figura um braço e uma mão artificiais. E por que vocês acham que esses membros são importantes? Eles são importantes porque eles promovem a inclusão dessas pessoas na sociedade. Podemos ver nessa figura um atleta que tem duas pernas artificiais que ajudam ele a correr. Então, esses membros são muito importantes para que ocorra essa inclusão. eles não são exatamente iguais aos nossos membros naturais. Porém, eles são bons substitutos. E, a cada vez mais, a ciência vai avançando, a tecnologia vai avançando, o que possibilita que esses membros fiquem cada vez melhores. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Boa noite! E aí